O milagre aconteceu na cidade de Cachoeira, em dia de feira e animação. Comprovado por centenas e centenas de vivantes. Heróis do acontecido foram o Baldo Cabadócio, de profissão, literato de cordeiro. Trovador popular e amante nos três ofícios, de reconhecida competência e vasta aceitação. E o capitão Lindolfo Ezequiel, cuja revutação de valentia e crueldade corria mundo naquele território de colhudos que é o chão da Bahia. As ocupações em que se fez famoso eram a de pistoleiro e a de esposo de sabor. Sabor, diga-se a verdade, não tinha respeito pela patente do marido. Nem pela cara feia. Nem pela arma mortal. E vivia de mentes arreganhados. Com sabor, sonhavam os homens todos das ribanceiras de Cachoeira. Mas coragem de enfrentar a macheza do marido. A morte na boca do fuzil. Somente ela demonstrava. O Baldo Cabadócio enfrentou. Por ignorância dos fatos e das condições locais. Forasteiro de passagem em carta de leitores. Na vastidão dos sertões da Bahia, onde habitualmente exercia deveres, cuidados e alegrias, era figura popular e requisitada. Desejo aos félices noivos Muita saúde e fortuna E os filhos logo venham Em hora bem oportuna Que juntem o casal e nada mais os desuna. Que muito amor os norteie E total fidelidade Na pobreza ou na riqueza E no sustento da amizade Eu lhes dou o meu abraço Com total sinceridade Num forró-bodó nem se fala O Baldo Cabadócio demonstrava seu inteiro valor Arrancava suspiros Recolhendo promessas de solteiras e casadas De amigadas e escolteiras De inconsoláveis viúvas Iam buscá-lo de longe Para animais batizados Casamentos, velórios Melhor contador de caos numa vigília Capaz de fazer o difunto rir e chorar Quando de repente olho pra frente Vejo um esguicho branco Logo gritei, baleia! O marido da mulher que tava do lado levantou gritando Ó, cumpade! Cale sua boca! Porque se a mulher é gorda O problema é todo meu! A cidade de Cachoeira Era famosa por abrigar sabor E o famoso capitão Lindolfo Ezequiel E despachar a boa quantidade de bravos E então, Sapucaia? Tu visse? Vi! Eu já posso ir lá? Pode! Tá tudo dormindo! Como se distribui nos quartos? As duas irmãs dele Estão no mesmo quarto Quando entrar A segunda porta À direita O que me interessa é ele A encomenda Ele tá no fundo da sala Tem uma cortina assim que separa Fiquei lá de tocais Esperando Tomou pinga e apagou E as armas? Colocou debaixo do colchão Não vale dar trabalhinho Só entrar e meter a bala no sujeito É fácil despachar essa encomenda É só liquidar a fatura E essas irmãs dele, hein? Não tem mais ninguém mesmo Só essas três pessoas Tô lhe dizendo, seu Lindolfo Agora Eu ouvi dizer Que uma das moças Sabe atirar Qual delas? A mais gostosa Sapucaia, se for atrás do teu critério Eu tô lascado No escuro No escuro Lá vejo que é gostosa, rapaz Faz o seguinte Tu entra Fica de olho nas duas E eu vou direto no Evaristo Do que uma se assanhado Mete bala e pronto Está acertado? Então vamos lá Tchau 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 E você vai sair de olho E eu sigo Até o quarto da encomenda É ali? É Não se assuste, não. Eu quero que você reze. Quem é o senhor? O que quer de mim? Tira essa mão daí. Eu não quero nada. Quem quer é aquele que fez a encomenda. Por mim. Revaristo! Quietinhas as duas. O que tá acontecendo aqui? Já rezou? Pois reze. Homem, não faça isso. Depois se arrepende. Vai matar um pai de família? Eu achei que era solteiro. Mas tô querendo casar, né? Além de tudo é mentiroso, seu arrombado. Eu tenho minhas irmãs pra cuidar. A gente já não tem mais pai nem mãe. Que elas já estão bem crescidinhas. Se não rezou, reze. Deixa eu cuidar meu irmão. Ninguém acorde, ninguém aqui. O capitão tá de serviço. Que capitão? Queria você também. É varisto? É varisto? O que foi? Levante. Esse homem quer me matar. Matar? Não. Ninguém vai me matar aqui, não. Quem? É verdade isso? É verdade, sim. E a senhorita, por favor, saia da frente. Pra eu cumprir minha encomenda. Encomenda de quem? Olha, não me compete esclarecer essas coisas por uma questão de praxe. Mas eu posso lhe afiançar. Eticamente falando, se trata de uma pessoa do maior respeito que me disse. Capitão, vá lá e liquide. Esse tal é varisto que fez mal à minha filha e não quis reparar. Esse aí, o descabaçante. Fez mal? Só isso? Hoje tem tanta gente que faz mal e sai de fininho. Esse daqui até promete que casa. Não casa, é varisto? Na hora. Então é isso. Tamo conversado. É só a monça preparar o enxoval. Pois a senhora saia da frente, senhorita. Que eu já perdi muito tempo. Que eu só estou demorando, me sede sua boniteza. Mas acerta é acerta e vai ser agora. Acerto? Tamo falando de papel moeda? Ou o senhor é o capitão Lindufo Ezequiel? Que sabe separar dinheiro das outras coisas? Como é sua graça? Sabor. Sua criada. Pois dona Sabor, de fato, eu sei separar as coisas. Mas no caso aqui, me pagaram adiantado. Fechou negócio em dinheiro, tá fechado. Eu reconheço, não tem contra-oferta. Mas e contra-oferta em outra coisa que não seja dinheiro? O que me diz? Estamos falando de quê? Pode sair todo mundo. Pode sair. Que eu fico sozinha mais capitão. Oh, capitão. Vem cá, capitão. Minha contra-oferta é a oferta pra macho de verdade. O senhor libera Evaristo, ele foge daqui. Não aparece nunca mais. Em troca, eu e o senhor fecham negócio. Veja se é a prova. Mas vixe que destempero. Ele é moderna, é? Mas compensa. Não compensa. A vida é de um coitado por uma esposa de trato ou a cozinheira. Ideal companhia. É um caso a pensar. Tenho um brinde. A noiva é virgem. Mas é por pouco tempo. Sapucaia! Libera o homem. Depois vai até a casa do coronel e diga a ele que a encomenda já tinha fugido. Sim, senhor. Que eu estou devolvendo o dinheiro. Pode deixar, capitão. E vocês sumam daqui. que eu vou-me embora. Mas sabor. Tudo resolvido. O coronel aceitou o dinheiro de volta. Os dois se foram disparados. Esses ninguém mais vê. Olha lá, seu capitão. O senhor jurou. Considere garantido. Toca lá, Sapucaia. Sabe pra onde. Sabe pra onde. Mais alguma coisa, capitão? Filha, tu pode ir olhando a casa pra ver se é do teu gosto. Que eu já tenho uns particular aqui com o Sapucaia. Mas vai entrando, Sabu. A casa é tua. Mas ela é linda. Ai, meu Deus. Sacode essa maleta no lixo. Rebola no mato. Aí, fala. E o paradeiro? Pelo sim, pelo não, diz Pachei. Homem, tu me compromete. Eu prometi pra moça. Pra mim não restou bem claro, não. É a virgindade dela, Sapucaia. Ela esquece, capitão. Agora tá feito. É, lá isso é. Capitão, olha, capitão. Essa casa é um sonho. Pois agora tu é a dona. Ai, meu Deus. E eu que vou ficar com essa virgindade nas costas. Vai. Abaixo de mim, agora é a dona Sabu que manda nesta casa. Um suspiro que seja. Carece que vocês respeitem como se fosse eu determinando. Ela que não me conte um desrespeito. Que o faltoso há de se ver comigo. Está acertado isso. Pois bem. Dona Sabu, alguma pergunta? Não carece tudo isso não, capitão. Carece sim. A senhora aqui é esposa de Lindolfo Ezequiel e isso é uma coisa de destaque. Agora sai. Sai todo mundo que eu e a madame vamos ter outros assuntos. Sapucaia. Venha cá. Tu é fiel de minha honra, sabe como é. É que nem as outras anteriores. A mesma coisa. Tu sabe, não sabe? Mulher minha trancada. Não sendo assim, só nas compras no mercado. Contigo atrás. E na missa também. Mais nada. Sou prisioneira? Nunca, meu anjo. é protegida. Pode ser a mulher mais garantida de todo o sertão. Mais do que a do governador. Só com uma diferença. Eu posso saber qual é? É que mulher de autoridade discute uma coisa ou outra. E mulher minha é só ser senhor. Pois não. Esteja certo. Conte comigo. Homem, meu capitão. Tudo isso pela vida de meu irmão, é. Oxente, e não vale? É que eu pensei que era só virgindade. Não, e fale baixo dessa palavra. Isso é um assunto particular. Isso é só nosso. Saia daqui. Sente aí, mulher. Sente. Ai, Malvira, o que que é isso? Eu não pensei que seria tanto, não. Onde é que eu tava com a cabeça, hein, meu Deus? Esse marido... Oxe... Esse marido me atormenta. Eu tenho de dar um paradeiro. O que que eu faço, Malvira? Me poupe, dona Sabor. Se eu lhe disser, eu estou morta. Faz três semanas que tô presa. Sem nem olhar a cor da rua. Não tem pena de mim, não. Um conselho, uma palavra, um... Como é que era com as outras? Como é que eu saio de casa, Malvira? Ó, sair não digo. Mas a senhora já ouviu falar de janela? Que hotel é esse? Ó, o repositor tava esperto. É a nova esposa do Capitão Andorfo. Não diga. A nova? Bem que me falaram quando chegou. Não sabia que era tão linda. Olhou? Esquece. Vai-te embora. Aquilo é trinco de cachorro. Disseram que o Capitão viajou. Qual o perigo? O perigo é esse cano aqui que encomenda a tua morte. Éstos três permanecer na bispiança. O que é isso, Capitão? Quem lhe disse uma coisa dessa? Não se faça de sonsa, sabo? Bastou sair de viagem, tu se postou na janela. Fique sabendo que eu odeio janela. Olha só pra entrar vento em casa. O vento e outras coisas mais. Janela é meia porta. Vitão covarde não abre inteira. Só pra atrair sem vergonha. Foi na hora da procissão. Não posso rezar, não, é? Nem dentro de casa. Passou santíssimo, logo me recolhi. Recolheu-se, mas foi na venda que todo mundo lhe viu. É, fui sim. Claro que fui. E se não fosse isso, me ia ter vermonte aqui em casa. Já comprei logo cinco garrafas. meu senhor, já pensou o senhor chegar de viagem e não ter o que beber? Pois olhe pra isto aqui e não esqueça, da próxima vez que eu viajar e a senhora botar os pés fora de casa, aí não tem nem pergunta, indagação, consulta, inquérito ou o que foi que essas balas vão encontrar para dele de imediato. Estamos entendendo, a sabor. E não era pra estar. Eu só pensei que entre a gente era só namoro e não ameaça. quem falou o contrário, meu sabor cheiroso. Já estava colocando algumas regras na nossa vida para não virar bagunça, né? A menina não gostou, foi. Onde é que eu errei? Hum, 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 hum. Eu não posso sair do capitão que o senhor me deixa louca. Deixo, é? É pra tu ver. Mas para com essa ameaça. E tu para com essa janela. Hum. Hum, hum. E assim, quando sucedeu o milagre em Cachoeira, o baldo Capadócio sustentava três famílias. Uma com Rose Clare, outra com Romilda e outra com Val Delice. Rose Clare, recente, apenas saída da lua de mel, não tivera tempo de gravidez e parto, sendo, no entanto, a mais cara das três. O baldo chega aqui, vê se tu gosta. Hum, coitado, Rose Clare, podem ver. Oxe, ninguém está vendo. Está bonito. Mas não é lindo? Vou levar três, cada um de uma cor. E desse vermelhinho, tu gosta? Rose Clare, tu não acha que já tem sutiã demais? Eu sei que eu sou louca por sutiã. Mulher, quando tem peito bonito, adora. Que só eu que vejo, meu amor. Para mim, está tudo bom. Eu não tenho que estar com a cháza para a China, não é? Sei, sozinha é pouco, tem que ter, não se fez. E as calcinhas? Quais eu levo? Calcinha? Mas tu não comprou calcinha ontem, Rose Clare? Mas eu sou louca por calcinha. Qual tu acha mais bonita? O Baldo, tu tá louco? Rose Clare, tu não viu as pessoas? Já que você não quer me ajudar a escolher, eu vou levar tudo. Mas tudo. Tu até parece mulher de rico. Eu não vi a cara de mão fechada, não? O que é isso? Há quanto tempo que tu não me leva para poder fazer compra? Hoje é a tua última viagem? Tu já esqueceu que dia é hoje? Hoje? O teu aniversário aqui não é. Se fosse, dava até para te cobrar com ódio, mas no dia de hoje eu dava te cobrar como se fosse o maior dos pecados. homem, eu só não te deixo porque eu sei que tu vai me dar um presente. Só estou esperando, viu? Presente? Mas que presente, Rose Clare? Ah, já é que tu prometeu me dar no dia de um ano e meio do nosso namoro. Ah, mas não foi mês passado? Mês passado tu tava viajando, fez um ano, passou mais meio, saímos de Lua de Mel. Tu pensa que eu esqueço, é? Mas esse anel é lindo. Muito obrigada. Você é um anjo. Anjo que faz amor do jeito que só homem sabe. tu tá gemendo, tá? Onde é que dói que eu curo? Onde tu quiser, tu é que manda. Mando, é? Posso mandar? Como tu quiser. Pode ser amanhã numa loja que eu vi? É? Mais uma? Se tu quiser mais uma... Então vou mais uma. Quem sabe tu não me dá um filho nosso. Filho? Filho pra quê? Pra dar despesa? Não posso, Baldo. Eu sei que tu é o homem da minha vida, mas é que eu tenho outras obrigações. Outras obrigações? Obrigações com teu marido, não é? Eu sei que no fundo é dele que tu gosta mais. Que dele o quê? Eu falo que tu não sabe. Se eu gostasse um pouquinho só, eu não estava aqui nesta cama. Eu sou mulher de uma palavra só. E também de um homem só. Viu? Mas depois se eu não puder seguir contigo, eu fico com ele e pronto. Quer dizer então que isso é um adeus? Nós já sabíamos quando começou o namoro, Baldo. Que eu tinha um filho e que eu não deixava ele por nada desse mundo. Amilda, tu sabe que ficar sem você pra mim é a morte. Não sabe? Ficar sem meu filho também. Eu vou lhe esquecer então. é isso que eu vou fazer. Pode ir. Vá. Wendel. Wendel. Eu quero falar com você. Fala. Fala logo. O que foi? Não dá mais. E é caso já decidido. Como é que é? Você vai me largar? É isso? Tu não precisa de mim. E até já me disse isso. Mas assim de repente? Eu não esperava. E tu vai com quem? Eu posso saber? Não é de sua conta? Sabia. Sabia. Tem homem nessa história. Seu corno. baldo. O baldo. Com a humilda viera o mais velho dos filhos de criação. Quando a morena decidiu seguir os acordes da viola mágica do trovador. É claro que eu levo você mais ele. Vou dizer. Se é teu filho, é o meu também. É verdeiro. Ele detesta a song. Agora viola, ele ama. Então, tem meu sangue. Tu gostou, gostou. Tu leva eu mais ele? Oxe, não é claro que eu levo. Mas com uma condição. Não mais que um ano, nós fazemos um irmãozinho pra ele. Pois nós faz. com Valdelice, vieram o segundo filho adotado de nome Dante, em honra do poeta italiano. quando a mãe dele morrera. Levante daí. Ajude a carregar o caixão que é de sua mulher. Que ajude. Morreu, tá morta. Eu não suporto cemitério. Ele vai pelo menino. Ele precisa que cuide dele. Não acho ser eu. Mas pode deixar que eu cuido. Então, vambora, o boto. Esse filho é meu. Mas Valdelice, nós já temos três filhos nossos em casa. Pra que mais um? Pra que? Pra que que o Dantinho não vai ficar órfão com o pai pingulso e vambora que eu tenho que dar de comer pro resto, tá bom? Vambora. Meu Deus, isso foi aonde o Baldo? Umas dez léguas daqui, mais ou menos. Lá numa curva, perto do morro do cruzeiro. Vinha aí o Mastício na caminhonete dele. Olha, o Tício não ligou muito não, mas aquilo me deixou incomodado, Valdelice. E ele não tinha a mãe? Não, era o Baldo. Olha, que nós visse não. Deve de estar precisando de um. Ô, Baldo, tu me leva lá, me leva. Você é aquele? É, sim. O ano com o terceiro filho de criação já apelido Prear, devido à voracidade do apetite. Dele nada sabiam. parentesco, idade, nome, simplesmente o recolheram nos caminhos do sertão comendo barro. Não forçalece, mas não é ruim de gosto. Vem cá, meu filho. Como é teu nome, hein? Quem foi que te deixou aqui? Cadê teus pais? Minha mãe ficou ruim de não sei mais. Sabe não? Tu quer vir pra casa comigo? Não, não, Delice. Ó, lá você vai se alimentar melhor, meu filho. Deixa esse barro aí, vá. Pré-agosta. Pré-agosta nada? Ninguém gosta de comer barro, meu filho. Ó, você vai comer carne, arroz, feijão, vai se alimentar melhor. Ó, Valde, Delice, deixa o menino aí. Já tem filho demais em casa, né? Larga esse. Não largo não, homem. É meu sino, é meu vício. ó, se Deus coloca na minha frente, é porque ele quer que eu crie. Mas, só o Delice. Menino, chamando Pré-ag. Pré-ag não é bicho que come muito? Pois então, vambora, menina. Então, o baldo capadócio disse adeus às três. Até breve, porque quem dá adeus pra sempre, é defunto na obra do funeral. Lá se foi o baldo capadócio, porque um bom travador, encontra aceitação, ganha dinheiro e, tendo coragem, esquenta o leito das formosas morenas. Malvira! Ô, Malvira! Aqui! Vou no mercado comprar um peixe bem fresquinho pra gente. Faça isso não, dona Sabô! O capitão me deu ordem pra mim não deixar a senhora sair por nada desse mundo. Ah, mas eu não vou demorar é nada, pode confiar. Seu seu do bom fim me valei, meu Deus. Se o capitão souber, ele me mata. Por fim, depois de muito viajar, o baldo capadócio, chegou a cachoeira. Cidade célebre pela beleza da paisagem e do casario. E por abrigar Sabô, merecedora de referência, maior pela graça do corpo. O andar de dança, a bunda em despropósito, um abismo, as covas das faces, os lábios que a de Itacuja mordia para fazê-los mais vermelhos e também para dizer que sim, que ela estava querendo. Que se pudesse, ai... Dinheiro ela tinha muito, fortuna não lhe faltava, perdou tudo de um marido, mas nunca se acomodava, com a falta de homem perto, de desejo até o ivava. ''lviverde'' ''Lviverde'' ''Vai tocar muito, Lviverde'' ''F fella'' ''Fale que eles são muito desesperados'' ''Lviverde'' ''Lviverde'' Se puder chegar ainda hoje, eu lhe espero. É que eu sou de respeito, viu? Posso mudar de ideia. Meu marido viajou longe. E me deu um desejo de escutar cordel. Recita pra mim, recita. Tô lhe aguardando, seu trovador. O melhor é você cair fora, meu camarada. Lindor Fisic é, tem pra mais de 50 mortes. Fora as mortes que ele fez antes de ser um pistoleiro famoso. Homem, tu queria que eu fizesse o quê? Fugir de mulher, nunca fugir, não. Não havia de ser agora. Vou lhe dizer uma coisa. Ela me convidou. E eu vou aceitar. Então prepara o enterro. Quer cachorro e vê-la. Bom, Mira, olha, eu já vou deitar, viu? Pode ir pra casa, tá dispensada. E aproveita que o capitão não tá aí e vai cuidar do teu filho. Obrigada, dona Sabor. Não vejo a hora de tá com ele, sabe? Mas eu lhe prometo que amanhã bem cedinha eu tô aqui. Não, não precisa. Amanhã ele vai acordar tarde pra descansar bastante, viu? Pode ir, mulher, não perde tempo. Vai, mulher, vai. Vai no pé logo, enterro, enterro. Vai, mulher, vai. Pode entrar, provadão. E o capitão? Só amanhã. Tem certeza? Tá com medo, é? Mulher, se eu tivesse com medo, não tinha nem começado. E por que tanta pergunta? É pra não ter surpresa, né? E se o capitão descobre esse nosso meximento nas coisas que é dele, o que o travador faz? Por fim, eu resolvo tudo é na hora, de homem pra homem. Mas, pensando em tua conveniência, acho melhor remediar. Mas, arremediar, de que jeito que o mal já tá feito? Mulher, tu chama de mal o nosso meximento, não é? Tu chama de bom. Bom demais da conta. Eu lhe digo mais que se o capitão aparece aqui me cobrando os fatos, eu lhe digo logo. Mexe, mexe mesmo. E se o capitão aparece do nada, sem perguntar nada e atirando em tudo? Olha, aí eu rezo. Rezo, espero por um milagre. Tu é crente? É. Moça, eu vou lhe dizer que milagre, milagre, não vi nenhum em minha vida, não. Mas, com a sorte que eu tenho, eu acho que o homem lá em cima gosta de mim. Tá começando a prova. Prova, trovador, prova. Manhã alta, ainda lá estava. Pois a moça andava carente, pedia mais e mais. Sem recitar qualquer trova ou cordel, o trovador mostrava a força e o fogo que justificava toda a sua fama de galanteador. E as inúmeras vítimas que deixava por onde passava. O sol nascia no horizonte quando o baldo deixou a casa de sabor e voltou para o seu hotel. E aí Tchau, tchau. Aqui o bilhete que a moça que mandou. Vem logo, trovador. Amanhã ele vai estar de volta. E quer aproveitar só mais essa, não? É a de despedida toda a sua sabor. Tchau, tchau. 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 Será que sua patroa passeia pouco? Parece até que prefere receber visita em casa, né? Receber quem? Essa gente fala demais! Deve ser parente! Eu pego! Eu pego e capo! É ele! Venha cedo! Cedo, pode? Cuidaria, é? Um homem! Eu nem vi quem era! Ele... Ele me agarrou, me estuprou! Ele... A capitão... Eu nem pedi! Filha, tua régua! Não chore, não! Eu estou aqui! E eu lavo tua honra, viz! Com o sangue do malfeitor! Eu arranco o esforro do cabra! Eu esforro vivo! Depois lhe dou um tiro nos cornos! Tô, dois! Tô, dois! Capitão! Atravessaram assim a feira de cachoeira. Na frente, o trovador Baldo Capadócio. Um pouco atrás, arramado até os dentes, o pistoleiro na mão, a faca de capação de porcos, afiadíssima! A seguir, o povo querendo ouvir. O frio nos vagos! Ai! No meio do caminho, a feira dos pássaros, quantidade de gaiolas umas sobre as outras, fechavam a passagem. E viram-se os pássaros, dezenas e dezenas, libertados em revoada. Juntaram-se todos, incontáveis, das pombarrolas aos azulons, dos sofrês aos cardeais, dos canários às columbas. E pela lei de camisola, suspenderam no ar o baldo Capadócio, levando-o pelos cérebros. Lendolfo Ezequiel ficou ali plantado, em meio à praça, onde se encontra até hoje. Um vestido em magnífico pé de chifres, chifrezeiro mais famoso do Nordeste, fornece aos artesãos matéria-prima, parapentes, anéis, objetos variados, copos de chifre pela cachaça. Assim, o antigo pistoleiro transformou-se em objeto de real utilidade pública. Por isso, na impaciência desta sede de saber, com as aves do deserto, as almas buscam beber. Oh, bendito que se veia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Vamos colocar um livro, um livro na sua mão, pois o livro é uma arma, só que de transformação. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto